Música Aldeia Nenê Suku-Urahou, estou agora a cidade de Alcaceza, a eletricidade na estrada. Música Comunidade russa Suku-Urahou, o governo adotou consideração da preocupação com a comunidade siraniana Também é tempo o Cunan, comunidade siraniana que sente desenvolvimento e arranha a raiz Também a estrada A dificulta a comunidade siraniana de produto para o mercado Além da estrada, siraniana que acessa a energia e a eletricidade Comunidade nebe iraquibit usa solar panel Comunidade nebe iraquibit obrigada usa minarai ou camin Comunidade siraniana que tem eletricidade na estrada não dá dificuldade Comunidade russa Suku-Urahou, o governo troca malo Mas a mudança da Suku-Ura também nunca sente desenvolvimento e atempo com a raiz Música o desenvolvimento, o ritmo que eu sinto, o ritmo que eu sinto e o ritmo que eu sinto. E não é que a minha comunidade não tem preocupação. E não é que a minha comunidade não tem preocupação. E não é que a minha comunidade não tem preocupação. E não é que a minha comunidade não tem preocupação. E não é que a minha comunidade não tem preocupação. E não é que a minha comunidade não tem preocupação. Não é que a minha comunidade não tem preocupação. Não é que a minha comunidade não tem preocupação. 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 Lamberto da Silva, Xiemen.